Oi meu filho, 22 de Julho para sempre lembrado, né? Parabéns para o seu aniversário, que Deus dê muita paz e muita saúde para você e família. Eu admiro a tua coragem, meu filho. Que Deus abençoe. Parabéns para o teu aniversário. Um abraço para você e família. Oi Valdir, bom dia, quero desejar a você um feliz aniversário. Hoje eu quero te desejar assim ó, tudo e nada, tudo que te faça feliz, nada que te faça sofrer. Um grande abraço, te amamos muito e feliz aniversário. Olha mãe, parabéns negrinho, por mais um dia, 5 horas da manhã, na tarde da manhã, muita felicidade, muita saudade. Oi Val, nós, vou chorar também, não consigo, a gente, o nosso maior desejo era estar com você perto, para a gente te dar um abraço, mas eu sei que é melhor para você, você está aí. Quero que Deus te abençoe muito, cuide de você, da minha, da Dú, do Fá e que vocês tenham sucesso, mas que Deus abençoe, que a gente possa se ver logo, que vocês possam vir aqui, ou a gente ir lá, não sei, Deus sabe. E nós sempre estamos orando para vocês, pedindo a Deus que proteja, que cuide de vocês. É ruim ficar longe, a gente não gosta, a gente tem saudade, a gente queria que estivesse aqui, mas a gente quer demonstrar aqui o nosso amor, a nossa saudade, e o nosso desejo, que você seja muito feliz, tenha muita saúde, você e tua família, e que Deus conceda que a gente se veja o mais rápido possível, tá bom? Nós te amamos muito. Tia, eu dou muita saudade de você, da Dú, do Fá, muitas felicidades, beijo. Beijo. Feliz aniversário. Feliz aniversário.